Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei Saraiva de 1881. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa lei é uma curiosidade, basicamente. Por que ela se chama assim? Essa lei recebe o nome de Lei Saraiva em homenagem a José Antônio Saraiva, que era à época o presidente do gabinete aqui no Brasil, uma espécie de, como se fosse o primeiro-ministro. Lembremos que o Brasil imperial tinha um regime parlamentarista, apesar do poder moderador que tinha o imperador à época. José Antônio Saraiva fazia parte do Partido Liberal, que eram os Lusias, como também eram conhecidos à época. Lembremos que o outro partido principal era o Partido Saquarema, ou conservadores. Ao longo, a Lei Saraiva não foi nada mais, nada menos do que uma reforma eleitoral naquela Constituição de 1824. E já já a gente vai ver algumas características principais dessa lei. Mas antes disso, é bom que a gente saiba que ao longo do segundo reinado, houve uma série de reformas eleitorais, modificações naquela Constituição de 1824. Por exemplo, no ano de 1846, houve o aumento da exigência mínima de renda para se poder votar. Aquela Constituição de 1824, a primeira da história do Brasil e a única do Império, dizia, por exemplo, que para participar do processo eleitoral, seja votando ou seja se candidatando, as pessoas precisariam ter uma renda mínima, portanto o voto era censitário. E, por outro lado, liberava as pessoas que eram analfabetas a votarem. A principal característica da Lei Saraiva é modificar esse segundo item, sobretudo. Então, a Lei Saraiva, a partir dela, as pessoas que eram analfabetas não poderiam mais votar no Brasil. E outra característica importante também dessa lei foi que ela dificultou ainda mais, aumentando as exigências de comprovação de documentos as dificuldades de se comprovar a renda, ou seja, na medida em que você aumenta as exigências de apresentação de documentos detalhados que comprovem a sua renda, você dificulta, você faz com que mais gente passe a perder o seu direito de voto. Então, as consequências principais dessa lei foi, basicamente, ampla diminuição do número de pessoas que podiam votar. Lembremos que, naquela época, como bem dizem alguns historiadores, o voto de 80% da população livre, detalhe, da população livre, não escravizada, era analfabeto, não sabia ler ou escrever. Portanto, nós podemos dizer que houve, a partir da aprovação dessa Lei Saraiva, uma série de restrições de direitos políticos aqui no Brasil. Já caíram algumas questões no Enem, eu me recordo agora de duas, a respeito dessa Lei Saraiva. Em uma delas, solicitava exatamente isso, ou seja, qual uma das principais características dessa lei? A restrição de direitos políticos, na medida em que você faz com que menos pessoas possam poder votar. Aí a gente pode se perguntar, mas por que houve a aprovação dessa lei? Por que o governo do Império, junto lá com os parlamentares, aprovaram essa lei? O historiador José Murilo de Carvalho, em um de seus textos, ele argumenta que o discurso à época era de que as pessoas que não sabiam ler ou escrever, ou seja, as pessoas, entre aspas, menos instruídas, elas eram facilmente manipuladas pelo poder local. Esse era o discurso que eles tinham, para poder restringir esses direitos políticos. E aí uma coisa que José Murilo de Carvalho traz também nesse texto, é o seguinte, nós não podemos pensar que a história do Brasil está isolada da história de outros países ao redor do mundo. Naquela época, só para a gente ter uma ideia e pegarmos alguns números presentes nesse texto, de países da Europa, naquele mesmo contexto, de segunda metade do século XIX, apenas 3% da população da Grã-Bretanha podia votar. No caso da Espanha, 2,6%, ou seja, muito pouca gente. Em resumo, a gente pode dizer que a Lei Saraiva restringiu direitos políticos, como colocam alguns historiadores, e claramente a gente entende isso, né? Já caiu algumas questões sobre ela em vestibulares diversos e no Enem. E é isso. Muito obrigada. Se gostarem, curtam o vídeo.